O DC que tá tocando, se arrependo sem massagem Putic, 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 putic A menina do Mandela Ela senta por cima com os três Na sequência do sentir trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Putic, 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 putic Satu Katil Ami nina do Mandela Ela senta por cima gostosa Na sequência do sentir trefa Trepa, 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 tre Obrigado.